E aí Vou fazer um vídeo pro Big Brother mais O cara não sabe da gravação ninguém é ator mais Ninguém é ator Como é que vamos fazer a propaganda se eles não para de rir, para de rir caralho Nossa, o que você rir não paga assim Ó Camila, o que você acha disso? Por favor Morre diabo Vai Ramon E aí Dudu? Ô Ramon, bacana De boa, de boa na lagoa Olha o Johnny Olha o Johnny Olha o Johnny Fala isso sempre Fala sempre Nossa Vem Oi Não fiz nada Como é o Johnny Pauzei aqui ajudando E aí Johnny Tranquilo? Vem ver as faladas lá do vídeo lá Vamos cancelar Oi oi Tá rolando prolongar hein Você fala Eduardo? Claro que sim Pera aí Pera aí Ei clara Pera aí Não precisa ser tão novela assim Pelo dos Bahia Claro que sim Claro que sim Claro que sim Não viu que sim Apareceu Então, é isso aí, vamos estender a promoção até dia três, Ramon, informações na sua page. Mais informações da molecada que colou aí, os que já estão participando, já tá valendo seus vídeos. E qualquer coisa que vocês quiserem, seu lado tem que tocar na hora aí.